Mexeu com você? Mexeu com... Ih, gente, o óculos! Um, dois, três, e... Mexeu com você? Mexeu comigo! Então, galera, começando mais o Conselhos da Roçada. Lembrando que toda segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui. Não faça um maluco e nem é maluco. Tô, 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 pelo amor de Dada, gente. Como eu falei nos estados, tô investindo que eu não tenho. Três reais. Pra ver se agrada a vocês, mas tá um pouco difícil, né? Muito obrigada aí, galera, pelos feedback que vocês têm mandado, os comentários. Continue comentando que isso ajuda muito a tesuda. Se você é novo ou nova, já se inscreva no meu canal, deixa o joinha aqui no vídeo e continue comentando bastante. Ih, quer participar do quadro, gente? Terror nenhum. O e-mail é esse que tá aqui na tela. Só mandar lá o seu conselho. Pode deixar que a gente não fala o nome, não menciona ninguém, entendeu? É tudo no anonimato. A não ser que você queira ser divulgada. Aí a gente fala de vocês aqui. Mas é isso, gente. Então, chega de blá, blá, blá e vamos pro conselho de hoje. Nossa, até pitou na hora o babado aqui. Vamos ver se a galera se empolgou. Não. Se empolgou, não. Caraca. Gente, olha só. Acho que eu vou desistir de mandar por e-mail. Vou mandar a galera, eu vou te mandar pelo Instagram. Irmãs, não se empolga e escrever no testamento não, gente. Senão te demora muito pra ler, entendeu? Deu até preguiça. Eu acho que o meu vai ser um super conselho. Jura? Porque, como dizem, eu tenho um azar com o amor. Então, em abril desse ano, eu fui jogar pitbull com os amigos e conheci o meu crush, sim. A gente, mas você falou, a pele ficou nos trocados e olhares. Passou uns dias, o amigo dele estava no mesmo grupo. Ele chamou a gente, já havia conversado de tudo, tudo mesmo. Deu aquele frio na barriga. A gente tinha medo de começar a rolar. Vamos ficando e até em casamento ele me pediu. Aí, do nada, ele me fala que a ex dele, a mãe da filha dele, pediu pra voltar com ele. Aí, eu fui e comecei com ele, perguntei qual era o sentimento dele. Por ela, sempre, a gente já ia pro sexto mês ficando apenas e sem relação sexual nenhuma. E eu sempre falei pra ele que estava cedo pra gente dar esse passo a mais na relação. Nossa, cedo? Seis meses e fico... Que isso? Macadão sabe do corpo, né? Dá a hora que acha que tem que dar. E ele sempre respeitou, mas ele ainda andou muito frio. Por que será, né, irmã? Tu já disse tudo porque ele andou frio, né? Tinha a outra sentando no teu lugar. Aí, do nada, ele falou que ia ser um balanço, que eu vou fazer prontos comigo. E eu fiquei com futebol sem entender. Daí, eu e ele, desde o começo, sempre disse que a nossa música que marcou na sala, foi o do Matheus Caló, o nosso santo bateu. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. E eu resolvi homenagear ele fazendo uma tatuagem com a letra de galo. Acho que eu vou até tirar meu óculos, eu já tô pingando aqui, peraí. Do destapa nela agora e depois. Enfim, pelo menos é uma letra de uma música, né? Não é o nome do cara. Ele amou a tatuagem, ficou até meio fingido de agradecer. E eu falei pra ele, toda vez que a gente seguia, ele sempre me tratou muito bem como se eu fosse a única pra ele. Tem outra história, já percebi. Aí ele voltou novamente a ser romântico e tal, e eu percebi que ele estava mesmo não interessado pelo meu corpo, e sim por mim. E eu resolvi dar um passo no nosso relacionamento. Eu já não era mais rige, tá? Ela não era mais rige, tava dentro. Sunda, o que que tá acontecendo contigo? Mas eu resolvi soltar da barca. Foi a primeira vez com ele quando ele menos esperou. Passou uns 20 dias, depois ele voltou a ficar frio. Gente, o cara toda hora fica frio. Tem outras na vida dele, né? Outra não, outras. Até que ele soltou. A mãe da minha filha quer conversar comigo e pediu pra minha mãe ficar com a minha filha pra gente sair pra conversar. Eu na hora achei estranho. Mas eu confiava nele e disse, ok. Ele foi, saiu pra conversar com ela. Logo em seguida ele me fala, é melhor a gente terminar. Ele disse que voltou com a ex dele. Mas eu tenho certeza que não, sabe? Porque ele continua postando como se estivesse solteiro. Peraí, ó. Vamos fazer, vamos fazer. Não, tá chegando pra poder fazer o resumo dessa história aqui. Ela ainda tá se iludindo. Amiga, ele não te quer. É isso, ele não te quer. Não sei o que eu faço. Se eu chego nele e falo com o sentimento que eu tenho por ele. Não sei se eu deleto ele e sigo em frente. Foi tudo muito rápido, mas muito intenso. Acabou. Vou resumir com duas palavras. Parabéns. Resumindo aqui a bibliografia que a Tensuna me mandou, né? Conheceu um boy. Demorou abrir as pernas pro boy. O boy não é bobo, nem nada. Realmente ele poderia ter gostado dela no início da relação? Sim, ok. Só que, gente, homem solteiro igual mulher solteira, tem outros contatinhos. E aí ele acabou, deve ter sido, foi se atraindo por outras nesses meio tempo que ela vira. Ela sempre falou ali, fixou, que ele, do nada, ficava frio com ela, aí depois voltava. Ficava frio com ela, depois voltava. Era óbvio que ele tava nesse, nesse tempo que ele ficava frio com ela, tava com outras, conhecendo outras. E ela se prendeu, se prendeu até o momento que ela achou que era o momento de abrir a perna. Abriu, foi maravilhoso e tal. E passou logo um tempo depois, pra ele não deve ter sido nada, do tipo assim, porra, a menina esperou tanto tempo pra fazer isso, entendeu? E ele deu a desculpa. Irmã, esquece ele, entendeu? Esquece. Pesado ele, bola pra frente. Você não é trouxa pelo fato que você tá gostando dele. Sentimento é algo que a gente não controla. Entendeu? Você foi trouxa assim. No segundo momento, ele deu o primeiro pitaco, ele desfriou o sentimento. No segundo, ele fez de novo, já era pra tu ter ralado ali. Nem abria a perna. Se tu não abriu os seis meses, não abria depois que ele ficou várias vezes frio com você. Cara, é muito fácil falar, entendeu? E é difícil fazer. Eu já tive a idade de muitas de vocês, entendeu? Ela falou a idade dela ali. Acho que é 19 anos. Deixa eu ver aqui. 19 anos. E eu com 19 anos, eu também era super intensa. Eu conhecia um menino, eu já vivia casando com um menino, entendeu? Eu sempre fui muito intensa, porque eu sempre fui muito namoradeira. Eu sempre gostei de ter um relacionamento com alguém, entendeu? Eu ficava e já fazia planos na minha cabeça, que era ele que eu namorava e blá, 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 blá. Só que ao mesmo tempo que eu era muito intensa, eu sempre fui... Eu tive um feeling muito rápido. Eu tinha um feeling muito rápido de me ligar quando o cara não queria nada sério, entendeu? E eu... Ah, não quer? Também tem quem quer. E partia pra outra. E não ficava ali alimentando uma parada que eu sabia que eu ia me machucar. Mas enfim, como eu falei, o sentimento é algo que a gente não controla. Já tá mais do que, tipo, na tua cara. E você sabe disso, que ele não vai te levar a sério, entendeu? Que ele não gosta de você como você gosta dele. E viva tua vida. Até porque se for pra ficar, vai ficar. Daqui a um tempo você pode ter esquecido ele. Ele vai ver o quanto você era foda, entendeu? Maneira. E ele pode vir querer correr atrás de você. E como vereditar. Depois que você deixar de querer, ele vai querer e você que não quer mais. Irmã, segue a vida. Bola pra frente. Esquece esse moleque. Próximo conselho de hoje. Essa aqui teve só um pequeno texto. Eu tenho uma amiga que se afastou de uma amizade. Ao meu ver, ela que tá de fora, né? Foi por causa de um mal entendido. Talvez por orgulho ou esquecimento. Teve treta, depois por infantilidade de uma das partes. Mas enfim, eu devo ou não devo falar sobre isso com a minha amiga? Eu devo falar a minha visão pra ela? Eu acho que a amizade não deveria ter acabado. E que se ela tivesse a oportunidade de conversar, essa amizade voltaria e seria muito legal. Complicado falar disso. Você, tipo, se meter na amizade da sua amiga. Nesses casos assim, eu sempre tento falar e tento sempre fazer comigo, me pôr no lugar. Talvez se eu tivesse no lugar, eu ia querer sim um conselho, tá? Mas se eu tivesse no lugar, eu não sei você. Eu ia gostar que uma amiga se metesse pra falar sobre uma outra amiga minha? É meio confuso. Mas se você tá com vontade e sente necessidade de falar porque você tá vendo de fora que é uma coisa boba entre as duas e que elas podem se continuar sendo amigas, dá o papo pra ela. Fala assim, pô amiga, olha, eu vendo de fora, não sei você, né, que tá dentro da relação ali e tal. Mas pô, tenta conversar, nada a ver e tal. Mas quando essas coisas acontecem, gente, tenta sempre se colocar no lugar da pessoa. Entendeu? Você no lugar da tua amiga, você gostaria que a sua amiga desse pitaco na tua outra amizade? Se não, então você não vai falar, se sim, que é o meu caso, eu gostaria, entendeu? Apesar que eu não sei se eu seguiria ou não o conselho, você dá só o seu... Ó amiga, não querendo me meter, mas já me metendo, entendeu? Pô, tenta conversar com ela, você, pô, nada a ver, vocês brigaram. Quem tá vendo de fora, tá vendo que é uma coisa boba, vocês tão fazendo de um copo d'água uma tempestade, entendeu? Fala mansinho, chega como se você quisesse realmente que você se importa com ela, como amiga, primeiramente, claro, e que, segundamente, você vê que ela tá brigando com a outra amiga dela por bobeira. Você sabe o que? Se nós estivéssemos em prisão, vocês tiverem como minhas coisinhas. Próximo conselho de hoje, a história parecida com a sua, minha ajuda, já fico nervosa quando falam isso, mas vamos lá. Olá, Tezuda! Como já disse, tem uma história parecida com a sua e do Tiago, porém, eu e o Arroba estamos apostados há dois meses, e agora ele arrumou um filho e por motivos maiores não dá pra ficarmos juntos, só que sabemos que nos amamos demais, mas é melhor dar um tempo ao tempo. Então, continua acreditando nessa história, acreditando que em um momento podemos nos acertar e viver juntos como antes, acreditar nesse amor que existe, ou desistir e seguir o meu rumo. Estou no conflito grande comigo mesma, me deram uma luz, beijão. Então, Tezuda, como você já disse no início ali do seu conselho, irmã, dá tempo ao tempo, porque é o que eu falo sempre e vou continuar falando. Gente, quando tem que ser, vai ser, entendeu? A minha história do Tiago foi que a gente namorou um ano e nós terminamos. Mas, menos de um ano, ele engravidou, ele teve uma filha e aí eu acabei conhecendo uma pessoa, namorei uma pessoa e eu vivi minha vida, entendeu? E é esse o conselho que eu dou pra vocês. Viva uma vida, gente, a vida é uma só e quando tem que ser, vai ser, não adianta, entendeu? A gente levou cinco anos pra poder reatar e tá aqui casados hoje, junto, morando junto, coisa que não passava na minha cabeça nunca há, sei lá, três anos atrás. Isso não passava jamais na minha cabeça, entendeu? Então, assim, você mesmo já disse, dar tempo ao tempo, faça isso, pratique isso, vive a sua vida, dê oportunidade de outras pessoas aparecerem na sua vida, entendeu? Não é uma forma de esquecer ele, é uma forma de você ir vivendo, porque quando há amor, independente do tempo, gente, o meu levou cinco anos, pode levar até dez anos, vai voltar, entendeu? Quando é de verdade, volta. Deixa ele se situar nesse novo momento que ele tá vivendo, que agora ele é pai também, deixa ele viver isso. Aprender também com as coisas da vida dele e quanto isso você vai viver na sua vida, entendeu, Tezuda? É o que eu sempre falo e volto a repetir. Quando tem que ser, vai ser. A gente não pode ficar preso ao passado, vivendo do passado, porque a gente não vive a nossa vida. Vai viver sua vida, dê tempo pra tempo. E se tiver que voltar, irmã, isso vai voltar, olha eu aqui. Próximo conselho de hoje. Oi, Tezuda, meu nome é Andresa, conheci meu namorado já tem três meses e quero apresentar ele pros meus pais, mas a minha mãe acha que é muito cedo pra apresentar o Charles pra ele, sendo que o Charles sempre está me cobrando em conhecer meus pais. Tezuda, me ajuda, o que eu faço? Gente, apresenta o Charles! Que isso, ó, Tezuda, anterior aí, ó, querendo pegar o outro, o outro correndo e o Charles querendo ser apresentado pra família. Tezuda, é terror nenhum, pega o Charles e fala assim, ó, pai, mãe, vou trazer uma pessoa, gente, três meses não é muito tempo, é pouco tempo não. Eu tava conversando aqui em off, uma semana eu já apresentava com a minha mamãe, olha aqui, ó, tô ficando com fulano de tal, entendeu? Melhor o pai e mãe saber com quem você tá andando, com quem você tá se relacionando, do que fazer na rua, irmã. Três meses já é tempo suficiente, vai levar o Charles, sim, senão o Charles vai achar que você tá enrolando ele, Charles vai guiar e tu vai ficar vendo a vida. E o último que eu falei de hoje é, boa noite, sou de São Paulo, conheci meu boy que mora no Rio, me apaixonei. Seria muita loucura eu me mudar para o Rio? Claro que não, né, Tezuda, gente, a vida é uma só, tem que viver, entendeu? A vida é feita também de oportunidade, tu vai deixar escapar, tem que ver qual a estrutura do menino. O menino tem condições de trazer você pra cá, porque você tá saindo da sua zona de conforto, você vai pra um lugar diferente, você vai conhecer pessoas diferentes, até você ter tempo de arrumar um trabalho, entendeu? Arrumar, fazer um ciclo de amizade, é tudo um tempo novo pra você, é tudo novidade. Ele tem uma condições legais? Já lhe deu uma stalkeada na família dele? Já viu quem é irmão, quem é primo, quem é tio, pai, mãe, pra ver se o menino é de família? É direito, se for, irmã, ter rol nenhum, corre pra Capurri, vem ser carioca também, entendeu? A vida é só mal... E se não der certo? Volta pra São Paulo, guia doida, pega o ônibus na rodoviária e volta pra São Paulo, entendeu? Você não dá pra pegar o avião, porque não dá em nada. E vem pra cá, gente. Cara, a vida é feita de oportunidade e a vida é uma só, a vida tem que ser vivida, gente. Não deixa as coisas passarem... Ah, eu tenho medo aqui, não sei o que. Não, claro, não tô falando pra você fazer a maluca, fazer a mala e vir pra cá pro Rio de Janeiro. Tenta stalkear, vê se realmente o menino é de família, se tá tudo certinho, se ali tem condições de te abrigar, de te aceitar, entendeu? Até você se organizar aqui no Rio de Janeiro. Se tem, pode vir, irmã. Vai, 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 vai deixar passar as coisas. Ah, não, gente, eu vivo muito a minha vida e eu acho que todo mundo tinha que viver. Então é isso, tênis, tênis e tênis, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando que toda segunda-feira a gente tem encontro marcado aqui no meu canal, tá? Se você é novo ou nova, não deixa de se inscrever, gente. Se inscreve aqui, ativa o sininho aí da notificação, me siga nas redes sociais e deixa o like pra mim que é muito importante, tá, gente? Toda segunda-feira eu vejo vocês aqui e... Beijão com você, beceu comigo. Beijão com você, 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 Obrigado.